No início da semana, nós mostramos o caso do jovem Vitor. Quem é o Vitor? O Vitor foi assassinado na cidade de Almirante de Tamandaré. Ele teria ido socorrer uma mulher que brigava com o seu companheiro. Uma briga de casal. Só que acabou sobrando para o Vitor, que acabou perdendo a vida. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Ô Lúcio, eu imagino o que a família do Vitor não deve estar sentindo e a revolta que devem ter no peito. Principalmente porque o principal suspeito está em liberdade, né Paulo? Nem sequer participou de uma audiência de custódia à época. Foi liberado pela justiça. Hoje o juiz olhou, olha, é réu primário. O rapaz não morreu, está no hospital. Morreu horas depois. Imagine, segundo a polícia, esse rapaz, o suspeito, ele ia pegar uma lâmpada. Estava nervoso, brigando com a mulher e passou no pescoço. Cortou, possivelmente, umas veias, uma das veias importantes do pescoço. E esse rapaz perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos, viu Paulo? Pois bem, nós temos aí depoimento do suspeito, depoimento do rapaz que estaria com o Vitor no carro, que vai contar para nós aqui, e da mulher do suspeito que matou, que teria matado o Vitor. Ela também apresenta uma versão diferente, viu Paulo? A gente vai colocar tudo no ar e o povo que está em casa acompanhando a cidade vai tirar as conclusões. O fato que mais dói para a família do Vitor é que o rapaz não volta mais, está morto, e também o suspeito está na rua, assistindo a esta reportagem agora que a gente vai rodar. Vamos ver. Logo após ser preso, o suspeito de cometer o crime mal consegue falar. Já foi no seu terceiro passado, mas não por crimes violentos, no caso, que eu estou sendo atuado. No depoimento à delegada plantonista, Diego Luiz de Oliveira confirma que estava bêbado. Diego é suspeito de matar Vitor Henrique Camargo, de 20 anos de idade. Segundo o soldado da PM que atendeu a ocorrência, o rapaz teria usado um pedaço de uma lâmpada. Esse foco de luz, né, de lâmpada, quebrado e colocou no pescoço da vítima. O primo da vítima conta que ele e Vitor andavam de carro quando perceberam a briga entre um casal na rua. Estava a moça que estava ali fora, e mais uma seala na rua, correndo, gritando por socorro. Foi nessa hora, segundo o Tiago, que Vitor sai do veículo e é agredido. Quando ele aparece no carro, estaria sangrando. Ele já deu a porta do carro, com a mão no pescoço, pedindo para ele ir para o hospital, que estava esguichando o sangue. Fui no sentido da UPA e no caminho eu vi uma viatura e paguei o carro e pedi socorro. Enquanto o Vitor era atendido, Tiago e os policiais saíram atrás de Diego, o suspeito de cometer o crime. Eu conheci, inclusive ele estava me ameaçando dentro da viatura. O PM disse ainda que Diego estava com sangue pelo corpo. Ele estava sem camisa e estava segurando a camiseta dele. Era uma camiseta cinza e um pouco ensanguentada, tudo rasgada. Você estava com uma camisa, com sangue? Estava, inclusive meu dedo estava machucado por causa disso, né? Agora, qualquer um que andava pela rua assim, está com sangue na camiseta, é o suspeito de alguma coisa. O crime aconteceu na madrugada do último sábado, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Vitor e o primo Tiago andavam pela rua quando, segundo o Tiago, disse a polícia, haviam percebido uma briga. É o momento em que Vitor sai para socorrer a mulher e é ferido no pescoço. O rapaz de 20 anos foi levado à unidade de pronto atendimento da cidade, logo em seguida encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Ele foi operado, mas não resistiu aos ferimentos. Logo depois de emprestar depoimento, o juiz mandou soltar Diego, o que deixou a família da vítima revoltada. Que ele venha pagar, né? Que ele venha pagar o que ele fez com o meu filho. A defesa da vítima alega que Diego foi posto em liberdade porque o juiz só foi informado da morte de Vitor dias depois. A certidão de óbito foi juntada no processo pela delegacia, no inquérito, apenas no dia 5, 4 dias depois dos fatos. Apresentou à delegada uma versão diferente. Ela afirma que a briga do casal aconteceu dentro de casa e não na rua, como disse o primo da vítima. Ela conta ainda que em nenhum momento foi agredida pelo marido e que não teria gritado para pedir ajuda. Ele saiu para ir para a casa da mãe dele. E nisso que ele saiu para ir para a casa da mãe dele, eu fui para a casa da minha mãe que mora do lado da minha casa. Depois, ela teria visto que o marido estava com uma lâmpada nas mãos. O meu marido estava conversando com a minha mãe. Tá. É, aí passou o carro. Aí nisso que passou o carro, ele estava com uma lâmpada na mão. Ele jogou essa lâmpada no chão. A defesa de Vitor disse que não medirá esforços para que Diego vá para a cadeia. Com certeza as provas são consistentes e o depoimento dela é um depoimento que cai por terra, que induz que de fato o agente foi culpado pelo crime de homicídio qualificado que vai ser provado nesse processo. O delegado responsável pelo caso disse que aguarda por alguns laudos para concluir o inquérito. Estamos apenas aguardando a remessa do laudo de necropsia por parte do Instituto Médico Legal. E esclarecemos também que já fizemos pedido ao Poder Judiciário para que faça a reanálise das cautelares que foram impostas ao autor desse... Ô Paulo, eu tenho que fazer um reconhecimento público aqui com relação ao delegado, doutor Ivo Viana. O delegado está de férias, está trabalhando nesse caso de férias, atendeu a nossa equipe ontem à tarde, estando de férias e está bastante preocupado. Ele quer que tudo transcorra da maneira mais rápida possível para responsabilizar as pessoas que têm culpa no cartório aí, viu Paulo? Ô Lúcio, você veja uma coisa, o Vitor que perdeu a vida teria então ido na defesa da mulher que estava tendo uma discussão com o marido. Agora ela vai, ao ser ouvida, ela sai em defesa do marido. Ela disse que a briga foi dentro de casa, que ela não saiu nem na rua e cada um foi para um lado. Ela foi para a casa da mãe dela, ele foi para a casa da mãe dele. Só que o Tiago, o outro que estava com o Vitor, dá uma versão diferente. E outra coisa, para finalizar, ô Lúcio, eu não entendi direito as primeiras palavras do rapaz que está sendo acusado. Só o Vingano, ele disse que já teve alguma bronca no passado, alguma coisa assim? Não, não, é que ele estava, ele confessou. Então nós temos esse áudio que ele confessa que teria bebido. Estava bêbado mesmo, falava com dificuldade e nós temos toda a gravação aqui na RIC TV Record. Ok, Lúcio, que duro para uma família, hein? Que duro para uma família. Pensem na dor, que presente de Natal, hein? Que tragédia, meu Deus do céu! Que tragédia!